João de Barro Final de ano chegando, Natal se aproximando João de Barro, João de Barro, todos juntos ao seu lado Lá vai ele pegando na massa, onde quer que ele faça Sua casa em um poste, ou no meio de uma praça Alegre cantada com a passarada Final de ano chegando, Natal se aproximando João de Barro, João de Barro, todos juntos ao seu lado Suas penas cor de terra, com a parceira sua amada Todos juntos em união, um ajudando ao outro nessa nova construção Alegre cantada com a passarada 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 com a Se inscreva nesse canal, é autoastral, se inscreva no canal, ele é autoastral.